Pessoal, vamos então dar continuidade às aulas aqui do SQL Server E vai ficar uma coisa um pouco engraçada Que tá aqui agora, perdi aqui SQL Server Vai ficar aqui pessoal, uma coisa um pouco engraçada Vamos ver se vocês vão conseguir entender Na verdade, essas últimas quatro aulas de SQL Server Eu fiz já faz algum tempo que eu fiz essas aulas E agora eu comecei esse projeto de banco de dados Eu venho vindo na sequência, eu venho vindo na sequência E agora que eu terminei o MySQL Terminei não, mas eu mostrei uma boa base do MySQL, do Firebird e do Postgre Então agora eu vou começar a mostrar do SQL Server Então deixa eu mudar conectar Deixa eu conectar aqui com o SQL Server Pegar as configurações iniciais padrão aqui A autenticação do meu próprio computador Certo? E vou rodar agora Então pessoal, o seguinte Isso aqui, vejo que isso aqui eu tinha criado aí na aula anterior Nos tables aqui Bairro, beleza Na verdade, essas de aulas eu criei Essas de aulas do SQL Server Essas últimas quatro que vocês viram agora Vejo que ela até fugiu um pouquinho ali do padrão Das minhas aulas de banco de dados Parece que está um pouquinho forte em sequência Porque na verdade eu criei essas aulas Quando eu estava mostrando uma aplicação em Delphi Conectando com o SQL Server e com o Oracle Então, como eu tinha que baixar e instalar Então eu aproveitei para baixar e explicar Já como se fosse um curso para banco de dados Na verdade era para Delphi Mas eu tentei ajustar Para mim não ter que fazer essas aulas duas vezes Certo? Então de qualquer forma Vejo que até eu de direto Já vim aqui, já criei um banco por aqui Naquela aula eu criei uma tabela Porque eu queria, na verdade Era fazer uma conexão com o Delphi Agora sim, então voltando aqui Cabeça especificamente para o SQL Modelagem, banco de dados Então agora sim a gente vai fazer Então, dar continuidade Então agora ao curso normal do SQL O que a gente fez até aqui A gente vai estar fazendo Tudo isso aqui que a gente fez aqui A gente vai fazer agora no SQL Server Tá ok? Então vamos lá Pessoal, é impressionante essa ferramenta aqui Microsoft SQL Server Porque ele tem muitos recursos muito bacanas Por exemplo aqui Diagrama Certo? Então aqui ele permite Então a criação de diagramas de bancos de dados Certo? Então eles são Na verdade esses diagramas São representações gráficas Todas as suas tabelas Índices Do banco de dados Tá ok? Então é muito interessante Basta tu arrastar um Ele já te possibilita Então criar As suas estruturas De banco de dados Então quando a gente chegar Aí no curso de modelagem A gente poderá de repente Ver alguma coisinha Também aqui no SQL Server Tá ok? Muito bem Então vamos começar então com SQL Já que o nosso curso é de SQL Vamos então primeiramente Vamos criar uma tabela aqui Mas já vamos criar então uma tabela Bem assim Bem como manda o figurino Então com chave estrangeira E tudo mais Tá ok? Vamos aqui Dar um CTRL C aqui E vamos fazer o seguinte Olha só pessoal Como é interessante Vamos começar então criando Uma tabela Uma nova tabela Claro Veja que nós temos O nosso SQL Bairro aqui Vamos ver aqui Inicialmente o que tem Dentro dessa tabela Então pode vir com o botão direito Aqui pessoal Aqui no table Deixa eu ver aqui Aqui no estoque Botão direito dele New query Certo? Ou pode clicar nesse botão aqui também Query Certo? Então olha só É Bairro Então se tu der um select Asterisco From Bairro Que é aquilo que vocês estão fazendo Já fizeram Acho que uma centena de vezes Executar aqui Ele já me traz Os Bairros Que eu tenho então Dentro dessa minha tabela Bairro Tá certo? Neste query Então aqui agora A gente pode estar criando Também nossas tabelas Vamos criar nossa tabela De clientes Clicódigo Integer Vamos botar aqui então Um not null Aceitar nulo Nome Vai ser um vachard 30 Cidade Um vachard 20 Sexo Aliás O cidade Já vamos fazer Da forma correta Já vamos fazer então Aqui vai ser um code Cidade Cidade Porque vejam Aliás é Bairro Cod Bairro Isso aqui vai ser A nossa chave Estrangeira Vai ser um integer Um vai ser Not null Ok Muito bem Sexo Vai ser um char D1 Aí vamos criar A nossa chave Principal Então Constrante Constrante Então Faltou o S Aqui Então aqui pessoal Olha só Constrante A nossa A nossa Então Chave Principal Tá Do cliente Certo Vai ser um primário Aqui Tá Para o campo Então Clicódigo Vejam pessoal Vocês vão ver que Eu não estou mudando Absolutamente Nada E agora A gente vai Então Adicionar Um Formd Key Também E já vamos Aproveitar Vamos aproveitar Então pessoal Para já criar Nossa chave Principal E também A nossa chave Primária Eu vou Até Vou aproveitar Já que a gente Já está Num nível Tranquilo E vocês já sabem Isso aqui Eu vou excluir Essa minha tabela De bairro Vou mesclar Um pouco Do SQL Que vocês já estão Carecas De ouvir Eu falar E vamos Mesclar Já com Alguma coisa Do Studio Express Do Microsoft SQL Server Vamos ir aqui Com o botão direito E vamos Eliminar Essa nossa Tabela De bairro Veja que Não tenho mais A minha tabela De bairro Ou seja Não tenho como Criar a minha Chave estrangeira Certo Mas Vão ver Que eu posso Estar gerando Opa Várias tabelas Vários SQL Tudo aqui Ao mesmo tempo Tá ok Então é Eu vou Fazer isso aqui Agora com vocês Olha só Pessoal Que interessante O que eu vou Fazer com vocês Seguinte Eu vou Criar a minha Tabela De bairro Também Certo Então Olha só Create Bairro Ok Descrear Nessa tabela De bairro Então Olha só O By Código Que vai ser Inteiro E vai ser Not Null Certo Certo E agora Vamos botar aqui By Nome do bairro Vai ser Então Vai achar Sei lá Com 30 Aqui Bom Como aqui embaixo Eu vou criar Uma chave Estrangeira Para esse meu Campo código Do bairro Para ligar Com esse cara Aqui Então aqui Obrigatoriamente Eu tenho que ter Uma chave principal Senão Não vai funcionar Constraint Constraint Está aqui Chave Principal Do bairro Certo O que vai ser Então Chave principal Primary key Para o meu campo By Underline Código Certo Beleza Então agora Finalizamos Vejam pessoal Que Eu criei Então aqui A minha Tabela bairro Tá Com os meus itens Aqui Tá E aqui Já criei Minha chave Principal Para o campo Lá Beleza Então criou Agora em seguida Ele vai criar Minha tabela De clientes Certo Com a chave principal E agora Falta definir Minha chave Estrangeira Então Constraint Tá Então Chave Estrangeira Para o bairro Tá Então Como ele é uma chave Estrangeira Então Formd aqui Tá O meu campo Vai ser O meu Clicode bairro Certo Que vai estar Referenciando Referências Referenciando Então A minha tabela Não dá um enter Aqui Vai referenciar A minha tabela De bairro Tá No campo Então Bairro Código Ok Na próxima aula Eu continuo Um abraço Tchau